Intro Travados Travamos Travamos Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho Só de se envolver que o que o climat tá gostosinho Estima momenta É o beat, o grave o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 ptureino de novo Draco Com a mão no giro, devagarinho, 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 devagarinho Com a mão no giro, com a mão no giro, com a mão no giro Pra fazer o aquecimento e soltar devagarinho O que mata gostosinho, o que mata gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro tava aqui Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no giro, devagarinho, devagarinho, devagarinho Se novinha com a mão no giro, por novinha, tiros seus wales Se desliza por cima do pão Desce, pisa por cima Faz um favor, faz um favor Relaxa, relaxa, relaxa Se concentra, vai relaxa Vem menino, vai de novo, vai de novo Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver, viu que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Dá-se novinha com a mão no giro Devagarinho, 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 devagarinho Dá-se novinha com a mão no giro Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver, viu que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Dá-se novinha com a mão no giro Devagarinho, 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 devagarinho Dá-se novinha com a mão no giro Dá-se novinha transsexual Dá-se, 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 desliza por cima Dá-se, desliza por cima Faz um favor, faz, faz um favor Vem relaxe, 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 relaxe Se concentra, vai relaxar Vem relaxe, 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 relaxe Vem 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 relaxe, 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 relaxe Vem relaxe, 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 relaxe Obrigado.